Um casal foi vítima de assalto quando esperava o ônibus em uma parada no bairro Canindezinho. Emanuela Braga foi até o local, vai trazer mais informações, mas infelizmente, essa é a realidade que o povo cearense tem vivido. Coloca na tela, diretor. A imagem da câmera de segurança mostra uma mulher encostada em um poste e um homem em uma motocicleta. Ambos conversam, quando de repente, três motocicletas passam por eles. Em uma das motos, com uma dupla, é anunciado o assalto, como a gente está mostrando aí para vocês na imagem. Outra moto circula onde está a senhora e também anuncia o assalto, levando os pertences dela e ameaçando o homem. São três assaltantes em duas motos. No detalhe, aparece uma terceira moto, também com um assaltante que dá cobertura à ação criminosa. E detalhe, viu? É muito cedo. O relógio não marcava nem seis horas da manhã. A informação que a nossa equipe de reportagem conseguiu coletar é que essa ação criminosa aconteceu no bairro Canindezinho. Aqui, nós temos a informação que essas pessoas têm assaltado, principalmente, no começo da manhã, aos trabalhadores que passam muito cedo, que saem para trabalhar muito cedo, ou as pessoas que saem para estudar. No caso, os estudantes, vocês viram aí que eles agem em grupo exatamente para que seja uma ação criminosa segura. Se tiver muita gente na parada do ônibus, eles conseguem abordar bem mais pessoas e levar bem mais pertences. Vocês viram aí que, possivelmente, o cidadão que estava na moto estava conversando com a senhora até chegar ao ônibus dela, quando aconteceu esse assalto que nós estamos mostrando aí para vocês novamente no detalhe da imagem. Vocês podem observar também que o trio, eles simplesmente não temem o que pode acontecer. Se confiam de que a rua, ela está muito vazia, exatamente para que ninguém atrapalhe a ação desses bandidos. A informação que se tem é que teria sido próximo à UPA, né? E que, possivelmente, essas pessoas que agiram hoje, que têm agido na região, não são aqui do bairro Canindezinho. Emanuela Braga para o Cidade 90.